E aí pessoal, beleza? Aqui está falando o Marquinhos do Osado, sempre bem-vindo ao canal do vídeo do YouTube. Esse vídeo eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês a importância de você usar a tomada correta. Essa aqui é uma tomada de 20 amperes, que eu coloquei aqui, para poder usar churrasqueira elétrica, que ela pede 20 amperes. Só que essa churrasqueira minha atual, a tomada dela já era um padrão novo, que é esse padrão aqui. Eu tinha uma outra churrasqueira que era no padrão antigo de tomada, dois pinos chatos. Então para poder usar aqui, apesar de aqui ser 20 amperes, você vê que aqui derreteu bem, não está vendo? Derreteu, derreteu tudo. Por que derreteu? Apesar dessa tomada ser de 20 amperes, para me ligar a churrasqueira aqui, que eram dois pinos chatos, eu usei um adaptador de 10 amperes. O que aconteceu? Superaqueceu o adaptador, o Benjamina, o adaptador, e superaqueceu e derreteu aí a tomada, como vocês podem ver. Olha, mas está bem detonado. Derreteu todos os plugs. Está funcionando direitinho, já usa, continua usando essa tomada do jeito que está, mas já chegou numa hora de trocar. Então eu comprei uma dupla, uma outra nova, conjunto completo, de duas tomadas de 20 amperes, dois plugos de 20 amperes, para poder fazer a substituição. Mas eu já mostrei como substituir a tomada da parede de residência, aqui a mesma coisa, a diferença é que essa aqui é externa, mas é a mesma coisa. Essa aqui é até mais fácil de fazer, porque essa aqui é uma tomada dupla, você vê que são dois polos, mas a ligação é como se fosse uma tomada simples, ou seja, é bem mais fácil fazer a ligação. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, é a importância de se usar a tomada correta, a amperagem correta. O plug de 10 amperes, ele encaixa na tomada de 20 amperes, não tem problema nenhum, desde que o equipamento seja de 10 amperes. O plug de 20 amperes, ele não encaixa na tomada de 10 amperes, porque ele é mais grosso. A ferragem, a ferragem nele, aqui, ela é mais grossa, então ela não entra. Então não tente forçar, não tente fazer esse tipo de uso. No meu caso aqui, eu usei a tomada de 20 amperes, com adaptador de 10 amperes, um plug de 20 amperes, do padrão antigo, com adaptador de 10 amperes, em uma tomada de 20 amperes. Mas teoricamente, né, já que o plug e a tomada são 20 amperes, eu achei o adaptador de 10 amperes, vai fazer o seu trabalho direitinho, não fez. Derreteu, apesar de uma ponta de um lado e de outro do adaptador ser de 20 amperes, ele era 10 amperes e fez isso. Então, daqui já está sem bastante tempo, tá? É que eu, finalmente, também venho na cara de trocar. Então, é muito importante usar correto. Se o que teu equipamento for de 20 amperes, então, estale uma tomada de 20 amperes. Não tente alargar o buraquinho, como eu já fiz, como eu fiz, né, pra poder usar aquele adaptadorzinho que eu falei. Não tente alargar o buraquinho. Troque a tomada da tua parede, por uma específica, beleza? É uma dica de segurança aí. Valeu, pessoal, esse vídeo curtinho aí é pena de segurança. Gostou do vídeo? Clica em curtir, compartilha nas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Para cada novo vídeo você recebe notificação, beleza? Tome cuidado. Valeu, pessoal, tchau. Tchau, tchau.